Beleza, então vamos lá para o nosso C e vamos fazer esse exercício agora no C, tá ok? Então deixa eu copiar isso aqui, deixa eu criar um novo, já vou salvar ele com o nome de avaliação Pra eu não esquecer, avaliação Já vou colar isso aqui aqui dentro Claro que o problema não é este, eu vou trazer então o mesmo aqui do Pascal Dá um CTRL C aqui e aí vocês não vão se perder, então avaliação de determinada disciplina, perfeito, ok? Muito bem, então aqui o que a gente vai fazer aqui? Quais são as minhas variáveis? Pessoal, até isso aqui eu posso pegar, eu vou pegar o mesmo que tem aqui Pra gente aproveitar o tempo Veja que eu estou pegando o mesmo que está no Pascal, estão vendo aqui? Botei pra cá CTRL V Beleza Agora, eu até vou fazer uma coisa aqui, eu vou pegar Bom, isso aqui Isso aqui é a mesma coisa, né? Isso aqui não muda absolutamente nada Então deixa eu pegar isso aqui, dar um CTRL C Eu vou trazer pra cá agora E vou colocar aqui, tá? Claro que eu vou apenas, então, alterar Em vez de white, aqui é o printf, né? E é dois pontos em vez de, de, aspas simples, né? Então aqui em vez de Rio de LN, a gente usa o scan F Tá? E aí tem que usar o sinal de porcentagem aqui, né? F Porque é um float e prova 1, tá ok? Beleza Vou fazer a mesma coisa aqui Vou fazer a mesma coisa aqui Para a prova 2 E também para a prova 3 Mudando as variáveis aqui, beleza Veja aqui Aqui então, prova, eu só apago os dois pontos E troco pra deixar assim Vejo que está pronto Certo? Agora, simplesmente O que eu tenho que fazer aqui É mandar mostrar isso daqui Só isso, tá ok? Então aqui a gente vai usar Deixa eu apagar tudo isso aqui Deixa eu apagar isso aqui Deixar só um deles lá Tá? Então a média final Final foi Tá certo? E agora O sinal porcento F E o nome da minha variável Que eu quero Então trazer aqui embaixo Que é o meu média Veja, pessoal, que agora vai dar erro Por quê? Deixa eu compilar isso aqui Aqui, ó Veja que deu erro Por quê? A questão aqui Das maiúsculas e minúsculas Coisas que lá no Pascal A gente não precisava se preocupar Aqui, ó Como a gente criou tudo em minúsculo Então eu tenho que definir tudo Em minúsculo aqui Tá? Essas são características Tá? Que tem que ser observados no Java E no C Então Vamos descompilar agora Ó, agora passou Beleza Passou direto Vamos usar Prova 1 É Que notas que a gente tinha usado lá Deixa eu ver 6, 8 e 4 O botão tá aqui 6, 8 e Opa Ah, sim E a gente esqueceu De um pequeno detalhezinho Aqui Aqui eu preciso colocar O e comercial Na frente Então a gente A gente trabalha com tanta linguagem E a gente esquece desses detalhezinhos específicos 6, 8 e 4 Deu lá a média 5.6 Então agora você pode estar Fazendo qualquer exemplo aqui Com certeza Vai funcionar Pode fazer até Até pra você usar ali no colégio No colégio Ali na tua faculdade Pra tu ver que média tu precisa Que nota tu ficou Enfim Tá ok? Então pessoal Vocês viram como foi rápido Fazer isso aqui? Foi muito rápido, né? Tá? Então agora A gente vai fazer esse meu exercício No Java Na próxima aula Valeu Então um abraço Tchau